Como eu prometi pra vocês na semana, chegou a hora da gente fazer nesse domingo um vídeo especial mostrando de novo todas as camisas que a capa lançou pro Juventus. Vai ser uma consolidação do vídeo que a gente já tinha feito com as duas outras camisas que foram apresentadas depois que não tinham entrado no vídeo. Então vamos mostrar pra você quais são essas camisas afinal de contas. Então amigos do Manto Juventino, vamos lá, sem mais delongas, olha só. São muitas camisas que a capa lançou pra esse ano, começamos com as de jogo, que foram essas daí, olha só. Camisa de jogo modelo 1, Grenat, com patrocínio, versão dos jogadores. Camisa de jogo modelo 1, Grenat, sem patrocínio, mas com os símbolos da capa nas mangas, essa é a versão de loja, a versão de torcedor. Camisa de jogo modelo 2, Branca, com a gola Polo, e com patrocínio, versão de jogador. Camisa de jogo modelo 2, Branca, sem patrocínio, versão de loja, mas com o símbolo da capa na manga, que é de jogador, não tem. Camisa de goleiro opção 1, Amarela, com patrocínio, versão de jogador. Camisa de goleiro opção 1, Amarela, sem patrocínio, versão de loja, mas tem o símbolo da capa na manga, que é de jogador, não tem. Camisa de goleiro modelo 2 Camisa preta com patrocínio A versão de jogador E a versão sem patrocínio Que é a de loja e que tem o símbolo Da capa na manga que a de jogador não tem E a camisa de goleiro versão 3 Cinza que só existiu na versão de jogador Com patrocínio Porque essa não foi colocada a venda E a gente faz a diferença sim É importante fazer que as camisas de jogo As camisas de loja Elas tinham diferença Então é interessante a gente mostrar Que elas não se limitam só a ter ou não ter O patrocínio, mas a gente vê que por exemplo As camisas dos jogadores O modelo de jogo Elas não tinham aqueles símbolos da capa aqui As camisas da loja Camisas que foram vendidas Elas tinham, então tem diferença Por isso a gente faz essa distinção Depois das camisas de jogo Tem também as camisas de treino E aí a capa apresentou essas daí Olha só Camisa laranja com degradê que vai caindo para amarelo Camisa usada pelos jogadores de linha Nos treinos A camisa de goleiro dos treinos Que era grenar com um grafismo Laranja e branco na parte do peito E também os símbolos da capa laranja e branco nas mangas A camisa dos membros da comissão técnica dos treinos Era essa azul e branca Com azul caindo para o turquesa em degradê na parte da frente E a camisa lilás ou violeta Como você queira chamar Essa era exclusiva para as lojas Não foi destinada ao time Foi apenas vendida Além dessas daí Tem as camisas de concentração Que são as polos De viagem, concentração, passeio, enfim Tanto as dos jogadores quanto da comissão técnica Tem diferença Olha só quais são A polo dos jogadores era vermelha Com grafismo na parte da frente E a camisa da comissão técnica era azul Também com grafismo Do mesmo desenho Mas mudando apenas as cores E aí quando fica frio Quando chove Quando dá aquele vento Tem que ter também material para isso Quais eram essas roupas de frio Que a capa lançou para o Juventus esse ano Vamos ver Durante os treinos Quando fez frio Os jogadores do Juventus usaram Um pullover preto Feito pela capa Bem bonita, hein? E a comissão técnica Usou o mesmo modelo Mais cinza Durante as partidas Os jogadores receberam Um agasalho para utilizar Que era preto Com uma faixa branca Ali central Também nas mangas Muito bonito esse agasalho Com a curiosidade Que o símbolo do Juventus Estava do lado direito Provavelmente a capa Já tinha esse agasalho No catálogo pronto Apenas aplicou o símbolo Onde tinha o espaço Já a comissão técnica Utilizou o mesmo casaco Mas na cor azul marinho Com pequenas diferenças Pequenos detalhes Também tivemos a presença De uma capa de chuva preta Que o técnico Jorge Utilizou no dia de intempéries Na rua Javari Durante os treinos Se você quiser um casaco Se você quiser um casaco seu Tem que ir atrás Daqueles que a capa Colocou à venda Que são esses daí É que nenhum dos casacos Que mostramos até agora Foram colocados à venda Para os torcedores Nas lojas A capa disponibilizou Essa corta-vento Grenar com capuz E detalhes brancos Nas mangas Essa outra corta-vento Com capuz Na cor azul marinho Que só existia À venda Na loja Grenar Em branco Assim como também Esse moletom Com capuz Que vinha com a calça também Numa cor azul Bem forte Azul royal E aí a curiosidade Vem também Só na loja Grenar em branco É que tem esses casacos Não tem mais em lugar nenhum Muito bem Estaria ótimo Se fosse só isso Já é muito mais Do que muitas marcas Fizeram para os juventus Mas acontece que a capa Não se contentou Só em lançar Essa coleção E lançar esses casacos aí Ela também fez modelos casuais E muitos modelos casuais Que foram colocados À venda Então aquela distinção Que eu já tinha falado No vídeo anterior Falo de novo aqui Tem coisas que foram vendidas Na internet Tem coisas que foram vendidas Na loja Grenar em branco Tem coisas que foram vendidas Na loja Camiseteria de bloco Então cada lugar Tem uma coisa Um pouquinho diferente da outra Que são esses modelos aí Com gola polo Símbolos da capa Nas mangas E um pequeno detalhe Também no punho Das mangas Foram lançadas Essas polos A primeira Essa Grenar Também teve A rosa Que não teve Ligação com o outubro rosa Pelo menos não oficialmente Teve esse pretexto Dessa cor Azul marinho Que você vê aí no detalhe Tinha nas costas O símbolo do Juventus Inscrição Clube Atlético Juventus Todas as camisas Tinham isso nas costas E também tivemos A camisa preta Quatro cores Portanto Grenar Rosa Azul E preta Nesse modelo aí Mudando apenas a cor Agora mais duas polos Em modelo diferente Essa tem Detalhe nas mangas Com símbolos pequenos Do Juventus Tom sobre tom Uma faixa No meio da camisa A versão Grenar Com a faixa branca E a versão branca Com as faixas Nas cores Grenars E o detalhe Ali nas mangas Que dá pra ver Bem nessa foto aí Passamos para outro Modelo casual Agora um modelo Com a gola careca Ou a gola redonda Gola que é Grenar Com friso branco dentro Mesmo detalhe Encontrado nos punhos A camisa na versão Grenar E também a camisa Na versão branca Mudando apenas a cor Da camisa A gola fica a mesma Nas duas Outra versão Dessa camisa Quase idêntica Mas com uma grande Marca d'água Com escudo do Juventus Ali embaixo Essa versão Encontrada à venda Apenas na camiseteria De Moca Loja de rua oficial Do Juventus Agora dois modelos listrados O primeiro em listras Grenars No fundo branco Nas costas É inteira branca E também A versão Em dois tons Grenar Um Grenar mais escuro Um Grenar mais claro E no detalhe Dentro das listras Pequenos símbolos Do Juventus E por fim Chegamos ao final Esperamos que seja o final Porque se não O seu vídeo Vai ficar desatualizado De novo São as camisas Retro Que foram lançadas Agora E que são vendidas Na Retro Gol Talvez seja vendida Em outro lugar Mas inicialmente Na Retro Gol E que são essas duas aí São modelos de algodão Com o logotipo Da capa bordado O escudo do Juventus Bordado As estrelas também Bordadas Na versão Grenar A gola E o punho São brancos Na versão Branca A gola E o punho São Grenars Esse branco Da camisa Tem um tom Mais amarelado Mais envelhecido Com isso Chegamos ao número De 36 Se a gente contou direitinho 36 camisas Diferentes Camisas Casacos Enfim Partes de cima Que a capa E fez para o Juventus Seja para os jogadores Para os atletas Para a comissão técnica Para o torcedor Para o colecionador Para quem quer que seja Para os entusiastas Para as pessoas Que são o nosso público-alvo Pessoas que gostam Do Juventus Que gostam de estar A par de tudo Que acontece Seja nas camisas Seja no esporte Juventino Então está aí A compilação De tudo Que a capa fez Para o Juventus Quais são Seus preferidos Conte para nós Quais você comprou Conte para nós também O que você achou Dessa coleção toda Dessas coisas todas Será que ano que vem Nós teremos mais novidades Vamos esperar Um grande abraço Para você Que gosta do Manto Juventino A gente se vê No próximo vídeo Tchau Valeu Tchau